E aí galera, como é que a BMX ficou aí? Parei de gravar que a câmera desligou e eu não vi. Mas aí ó, a nave aí, as duas naves aí, olha a estrada que nós passamos. Já dá um like aí, se inscreve no canal, olha o tamanho desse boi aqui. Olha como o bicho é bonito. E o dia de hoje tá muito bonito. É a paz que a natureza traz. Dá um ângulo aqui de 360 graus. Tchau. Tchau. Vamos lá. Vamos lá.